Música Ora boas pessoal, lá vamos lá aqui mais um videozinho aqui para o... Desta situação, do Block Cops 2, Team Deathmatch E vamos lá, vamos lá tratar disto Aqui até dava para ver as cenas Música 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 Defeathe todos os 10 antes de nós Não sei porque é que traga esta cena mas para onde? Música 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 A gente está em um lugar A gente está em um lugar Estava em um lugar Estava em um lugar Estava em um lugar As avanças vozes no ar Estava em um lugar Está em trabalho A gente está emeb fluidas Está emrigado E não morre meu, francês de merda meu Seu dano Segura Enfim! 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 Our spy planes in the air! Enfim! What the fuck? Como é que os guys... I'm trying to go down! Cover me! I'm ready! Enfim! Hostile RCXP is posted in your area! Enfim! 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 Friendly RCXP deployed! Reva! Enfim! Enemy Cobra headed your way! Enemy care package inbound! Enfim! Enemy spy plane above! Death machine ready for action! Death machine ready for action! Our spy planes in the air! Death machine ready for action! Friendly Death machine inbound! Death machine ready for action! Friendly Death machine inbound! Thunder machine! The power machine inbound! The power machine! A eine-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL